Oi, famosa da A, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, querida. Hoje eu tô bom porque é dia de experimentar as coisas, eu tô com a lombriga acesa, tem várias coisas diferentes aqui. Olha, chega a juntar um copo d'água na minha boca, só de mostrar pra vocês. Mostrar não, vocês não viram ainda, calma, vocês vão ver. Aproveitando pra fazer esse vídeo já de manhã, que eu acordei hoje com 17 tipos de lombriga, mandando beijo, ó, e eu tava com muita fome. Comi, 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 comi três pão, comi uma maçã, comi um leite, parecia que não me entupia. Eu falei, meu Deus do céu, deve ser verme, né? Dona Licorne Cacau Xavier me patrocina, pelo amor de Deus. Eu vou ser o garoto propaganda da lombriga, das verme, da bicheira que tá na barriga da gente. Olha, antes de começar a experimentar as coisas, então, se inscreva aqui. Escreva que é muito importante que você se inscreva. Não assiste esse vídeo clandestino, gente do céu. Não custa, você só escrever, apertou o dedo, não vai cair a unha. Que que, nossa, olha, isso é o que eu faço tem hora, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que você gosta desse tipo de vídeo, vai touchar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos experimentar as coisas. Primeiro, Fubá, vou experimentar essa balinha aqui que vocês mandaram pra mim, que eu nunca vi na minha vida. Deixa eu começar por ela. Ai, vocês tão sabendo que caiu a obturação do meu dente, né? Quem me persegue no Instagram viu. Tô com um buraco, uma panela de novo. Doutor Fernando arrumou um essa semana, pois não caiu outro. Tá tudo despencando, Fubá. É bunda, é cabelo, é dente, tá tudo despencando a minha vida. Ai, não tem cheiro de... Ah, tem cheiro de bala. Vou experimentar. Hum, que gostoso. Tem sabor de bala de sete belo. Um pouco mais fraco. Hum. Ah, tô com a língua azul que nem aqueles cachorros que tem no Japão, não é? Será que é isso que eles dão pro cachorro? Será que você não passa numa bala de um cachorro e eu tô chupando a bala? Será que eu não passo de um cachorro também? Você decide. Vou experimentar também fumar essas balinhas do Japão que vocês também mandaram pra mim. Tá escrito aqui Marukawa. Ué, chicrete. Ai, é chicrete. Ai, que finíssimo. Vamos pegar primeiro um pirulito aqui, então. Olha esse pirulito, gente. E tu? Parece que você tá enfiando uma bola de sinuca na boca. É assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Gente, olha que tamanho de pirulito. Isso aqui não é pra criança, né? Porque se a criança pôr um pirulito desse tamanho na boca ela morre travada. Ela é encontrada ali com a boca assim, ó. Que nem Eva quando foi pega no paraíso comendo a maçã. Olha. Pergunta se eu consigo abrir. Mas nem abrir eu consigo. Quer saber? Vou ter que usar a peixeira. Não abre? Eu acho que ele já não abre porque é pra criança não comer. mas criança dá um jeito, viu? Criança se vira quando ela quer alguma coisa. Olha lá, ó. Ó o tamanho, meu Deus do céu. Isso aqui se tacar na nuca de um desmaia. É pirulito contra ladrão, né? Deixa eu ouvir. Oi? Meu Deus do céu! Oi? Ai, meu Deus. Qual foi na goela? Senhor! Ai, tem que tomar cuidado pro bar. Ai. É pirulito gostoso? Tem sabor de gudão doce, parece? Sabor de gudão doce, fubá. Delícias. E um ano chupando? Você ganha na Páscoa, você termina no Natal, querida. Natal, tô com o dedo, tá tudo podre. Tanto chupar pirulito. Hum, mas é gostoso. Eu gostei. O sabor da infância. Coloca aqui no saquinho, depois eu ponho lá dentro do freezer. Qualquer hora eu dou um jeito nele. Eu sou da época que eu colocava pingue-pongue mascado com açúcar pra... De um dia pro outro no freezer pra ver se voltava o sabor. Vocês já fizeram isso também? Agora, fubá, tem dois chicletinhos aqui. Um é de uva e o outro é de melão. Vamos no de uva primeiro. Olha que legal, gente, que abre. Olha lá, ó. Ai, não abriu. Ai, já tô passando carão no vídeo aqui. Pera aí. Ah, não, é assim, olha lá. Abra aqui. Daí só puxar e dentro tem as pelotinhas de chicleta lá, ó. Parece um bostinho de cabrito. Deixa eu pegar um aqui. Olha que bonitinho. Hummm. A gente vai mastigar desse lado que caiu a obturação aqui. Se eu mastigar um chicleta com essa obturação aberta, eu olho pra cima e eu chego a ver a lua em 3D. Ai, senhor. Hummm. Louca de pão, fubá. Tem sabor de uva mesmo. Aquelas uvas em talha. Hum, gostoso. Ai, nem cheirei. Pera aí. Tem cheiro de uva. Ai, cheira a chiclete mascada. Apesar que quem de nós nunca relou debaixo de uma cadeira na escola, sentiu um molinho, percebeu que era o chiclete, tirou a mão e cheirou o dedo pra saber o sabor. Todo mundo já fez, né, fubá? Tem na melhor família. Vamos abrir isso aqui agora, ó. Esse é de melão. Pera lá. Ó lá, as bolinhas é tudo branquinha. Deixa eu cheirar. Isso aqui não tem cheiro. Tem um leve cheiro de melão. Vamos experimentar. Hum, que delícia. Delícia. Mas, gente. Hum. Louco de gostoso. O sabor do melão. Ai, adorei. Falar de melão, gente. Por onde anda a mulher melão? Nunca mais dançou na televisão. Nunca mais lançou a música. Nunca mais saiu na capa de revista. Por onde anda a mulher melão, gente? Eu gostava dela. Eu acho que não é época, né? Que época que dá o melão. Hum. Gente, essa bala de melão é uma delícia. Tudo de melão é gostoso, né? Dá vontade de não parar mais de mastigar essa bala? Vou experimentar essa aqui, Fubá, que vocês mandaram pra mim. Que é um... Coco quadrado. É um negócio. Eu suplemento não sei o que pra treta. É uma água de coco com melancia. Vou chacoalhar aqui. Faz hora que tá aqui. Eu tô pra beber esse negócio. Não bebo logo. Deixa eu tirar o negócio do chup-chup. Pra poder furar aqui. Mas eu não vou beber aqui, Fubá. Vou fazer diferente. Eu vou despejar no copo pra vocês verem a cor. Olha, é bem cor de rosinha mesmo, Fubá. Tô despejando aqui no copo porque... Outra vez eu experimentei aqui uma Fanta importada que vocês mandaram pra mim. Eu acho que era da Dinamarca. E daí eu bebi na lata. E depois tinha um monte de comentários de vocês falando Ai, Fubá, eu queria saber a cor da Fanta. Ai, me senti tão culpado, Fubá, que eu não coloquei no copo. A próxima vez que eu for experimentar Fanta, eu vou colocar tudo no copo pra vocês poderem ver a cor. Eu podia até fazer um experimentando Fanta aqui, mas vocês viram o preço que tá a Fanta importada? Fanta, 3 Fanta não paga o vídeo. Eu falei, ai, deixa quieto. Vamos sentir o cheiro. Nossa, ele tem sabor... Ele tem sabor, não. Ele tem cheiro... Daqueles energéticos de melancia. Tem a cor do Guaraná Jesus, né? Vamos ver o sabor. Eu não sei que sabor aqui é esse. Pera aí. Tem sabor energético de melancia, só que sem gás. É uma delícia, gostoso. Não tô falando que é ruim, não. Não tá gelado só. Mas isso aqui numa bebida alcoólica, querida? Olha que a turma olha pra vocês que tá cantando. Quem samba na beira do mar é sereia. E a turma dá uma paulada, fala assim, não é sereia não, querida. Isso aí é piranha. É louco de gostoso, Fubá. Mas não vou beber com bebida alcoólica, não. Eu não posso com bebida forte. Eu tiro a roupa e grito na rua. Não posso. Agora, Fubá, vamos fazer esse suco aqui, ó, que vocês mandaram pra mim, de açaí e Guaraná. Eu achei super interessante, que não tem aqui na minha cidade. Então, eu já trouxe a minha água gelada aqui pra fazer o suco. Deixa eu abrir. Aliás, eu acho que quem segura esse tipo de jarra só por esse lado aqui, ó, só com a mão assim, não tá contando com mais nada na vida, né? Aí, pergunte se abre. Eu tô com uma fraqueza. Aí abriu, eu tava virando o lado errado, desculpa. Ai, meu Deus, caí no tudo aqui, que retame. Deixa eu abrir o suco. Eu não vou cheirar, porque senão é perigoso afogar com o pó do suco. Eu já quase morri com o cheiro de pó de suco. Vou colocar aqui, Fubá. Olha, é bem roxinho. Parece que eu tô fazendo feito isso. E vamos mexer aqui, Fubá. Que nem é coisa do comercial da Tang, né? Lembra? Lai, lalai, 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 lalai. Que é da época desse comercial, querida. Pera aí. Um beijo, Pózinho, que vocês vivem. Vamos virar aqui. Bom, acho que já virou, né, fubá? Não tem paciência de ficar mexendo aqui a vida inteira, não Não tem paciência, é tempo e nem saúde É, fechar E esse suco eu vou beber nessa taça finíssima que vocês mandaram pra mim também Vamos ver aqui Um suco roxo? Ai, tá vazando tudo? Tá furado Vamos ver o cheiro Ah, tem cheiro de suco, sabe? Quando você cheira o suco, você sabe que é suco, mas você não sabe o sabor? Tem bem esse cheiro Mas vamos experimentar aqui, tim-tim Vamos ver Ai, que gostoso Tem meio assim com gosto de tubaína, meio que lembrando outra coisa que eu não sei o que que é Pera aí Parece que foi misturado o suco de guaraná com o suco de uva Ai, que gostoso Hum É refrescante, fubá Lembrei de quando eu ia na roça antigamente Quando eu ia na roça, a gente fazia um daquele suco de dois litros, sabe? Fazia na garrafa de refrigerante Colocava o suco, colocava a água e chacoalhava Sabe aquele suco que pinta a língua tripo e o buço? Até a obra sai pintada Qualquer hora eu conto as minhas histórias da roça Já fui várias vezes pra roça Hum, uma delícia, fubá Eu gostei também Deixa eu ver com a cor da minha língua Agora tá roxa Agora, fubá Eu vou experimentar esse que vocês mandaram pra mim Deixa eu abrir aqui É um cookie de chocolate alpino Tá escrito aqui Pra retocar a cinturinha Deixa eu abrir esse cookie aqui Ai, que fome que eu tô Ai, vem tudo separado Aliás, a bolacha passatempo O recheio dela era de chocolate alpino, né? Esses dias eu fui dar uma olhada no mercado Diz que não é mais Tá escrito lá só chocolate Eu quase gritei no meio do mercado Cadê o alpino? Mudaram o recheio de chocolate, fubá Apesar que eu não sei nem o que é um chocolate alpino Eu só sei que é gostoso Olha lá, a bolachinha Vou experimentar aqui Mas pensa numa bolacha E derrete na boca Quer dizer Quem não tem dente Quem tem lote vago na boca Já pode tá comendo essa bolacha também Olha, cheiro gostoso também Vamos ver o sabor Uma maravilha, fubá do céu Adorei Deixa eu beber isso aqui pra dar uma rodada E pra tirar o resto de bolacha do buraco do dedo Daqui a pouco o dente tá mandando beijo já Agora, fubá Eu vou experimentar isso aqui É uma geleia de mocotó com canela Primeiro que eu nunca vi geleia de mocotó desse tipo Eu pensei que era um queijo Mas eu fiquei louco de curioso Pra saber que sabor que tem isso Não sei nem como que come Com o que que come Abri aqui pra daí ver Deixa eu cheirar primeiro, né? Não tem muito cheiro de canela Não tem cheiro de borracha Nossa, cheiro do céu Por aquelas borrachas de pagar lápis Cheiro, não sei dizer Aí como que faz? Corta um pedaço Morde aqui Belisca Como que faz? Eu vou puxar um pedaço com a unha aqui Será que é assim, senhor? Era pra eu ter trazido uma faca, né? Era pra eu ter vergonha na minha cara E trazido uma faca Olha lá, ó Nossa, a hora que puxa Tem mais ou menos a consistência De uma sola numa havaiana Não tem cheiro de canela E nem cheiro de mocotó Tem cheiro de borracha Ai, meu Deus Será que é gostoso? Vou experimentar, fubá Eu vou ser sincero, viu? Eu tô com medo Eu vou morrer Peraí É gostoso, fubá Sabe o que ele parece? Aquele mocoforte que vende no mercado Sabe aquela geléia de mocotó que é rosa e branca? Só que a consistência é mais dura Mais dura não, mais firme E lembra lá de leve um sabor de canela Não é enjoativo, é uma delícia Hum, gostoso Nunca tinha comido isso Eu só não sei se come puro Se come no pão No pão não dá pra comer isso Não sei Mas é gostoso Olha lá, parece que o rato Vem e pegou um pedaço Hum, louco de bom Eu tava achando que ia ser ruim Falei, meu Deus do céu Vai ser ruim Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham batado a curiosidade do sabor das coisas Logo, logo eu volto experimentando mais coisas aqui Só espere juntar, fubá Juntou, experimentou Aqui embaixo tem a playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada, boba Assim como quem não quer nada Lembra de trazer mais gente pro canal Fica louco de feliz, fubá Se bater um vendedor de rede na porta da sua casa Fala pra ele assim Me dê o seu celular primeiro Se inscreva aqui Depois você fala o preço da rede Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais que você esteja passando qualquer problema na sua vida Sorria, porque o choro não vai adiantar Tchau, até o próximo vídeo